Olá, crianças! E aí, fizeram a atividade? Já aproveitou esse tempinho para ir ao banheiro, tomar água, fazer aquele lanchinho? Espero que sim, né? Nós vamos agora para mais uma aula, aula de ciências humanas, né? Tivemos a aula anterior aí de aula de linguagens, agora nós teremos a aula de ciências humanas. Hoje nós estudaremos sobre o ciclo do ouro no Brasil. Nós já estudamos já o primeiro ciclo econômico do Brasil, que foi o pau-Brasil, né? A comercialização do pau-Brasil, porém não era economicamente organizado, né? Esse sistema aí. E tivemos o primeiro ciclo, né? Economicamente organizado, que foi o ciclo da cana-de-açúcar. E agora nós vamos para o ciclo do ouro no Brasil. Os assuntos que nós iremos discutir é sobre a interiorização do Brasil e o ciclo de ouro no Brasil. Primeiro, para a gente chegar ao ciclo do ouro no Brasil, tem todo um contexto histórico, né? Nós vimos aí que houve uma crise da cana-do-açúcar, né? Aí dentro do ciclo aí da cana-de-açúcar. Foi o quê? Quando os holandeses vieram para o Brasil e eles aprenderam como fazer o cultivo da cana-de-açúcar. E assim, eles, ao serem expulsos do Brasil, eles foram fazer lá nos países deles esse tipo de plantação, né? Para fazer a, então, produção do açúcar. E da forma como eles fizeram lá, o custo ainda saiu mais barato. E aí Portugal perde o monopólio, né? Sobre esse produto que é a cana-de-açúcar. Vão plantar batatas? Não! Vamos plantar açúcar nas antilhas. E vocês vão se arrepender de nos terem expulsado. Aí nós temos uma chart que representa bem esse momento, né? Histórico aí, que foi quando os holandeses foram expulsos do Brasil. E assim, eles foram fazer o plantio de cana-de-açúcar lá no país deles, né? E como é que o Brasil, Portugal, né? Na verdade, o Brasil era a colônia. Como é que Portugal iria resolver essa situação? Como é que Portugal iria resolver essa crise econômica, né? Já que ele tinha perdido o monopólio aí da cana-de-açúcar. Hum, vem o incentivo às bandeiras. O que é bandeiras? É a bandeira do Brasil? É bandeira de Estado? Não. As bandeiras eram homens, né? Eram homens que saíam por aí, que tinham o objetivo de capturar escravos fugitivos, aprisionar indígenas e também saíam em busca de metais preciosos. Então, eram um grupo de homens que saíam exatamente para fazer isso. Tinha o objetivo de captura de escravos fugitivos, aprisionamento de indígenas e a busca por metais preciosos. E aí começa o início da exploração. Primeiro vem a descoberta do ouro pelos bandeirantes, né? No interior do país, que foi um dos motivos das pessoas saírem da costa, né? Chegar mais gente aí para o interior do país por conta da descoberta do ouro. E aí vem a interiorização do nosso país. As pessoas irem para esse interior aí do país na busca do ouro. Não só quem já vivia aqui no Brasil, como chegaram também muitos portugueses aí para morar no Brasil devido à descoberta do ouro. A exploração no interior do país foi o que eu já disse para vocês, né? Já com a então descoberta do ouro pelos bandeirantes. Vem a descoberta de ouro e diamante em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Lembrando, gente, que antigamente o diamante não tinha o valor que ele tem hoje, né? O ouro era muito mais valioso. É tanto que diamante já foi utilizado em tabuleiro de jogo. Olha só, pensa aí. Utilizar diamante para tabuleiro de jogos. Imagine. Então naquela época não tinha tanto valor quanto ouro na época, né? Hoje o diamante já tem um valor absurdo. Com isso houve o aumento da população, justamente porque, como eu já tinha dito para vocês, chegaram milhares de portugueses aí para morar aqui no Brasil. E assim surgem várias cidades, né? E com o surgimento de várias cidades, com a descoberta do ouro e do diamante no Brasil, vem se aumentando ainda mais aí a exploração dos escravos, né? Por volta de 1693, bandeirantes paulistas encontraram ouro na região de Minas Gerais. E aí vocês vão ver mais para frente que essa descoberta fez com que surgissem inúmeras revoltas, né? E também a gente vai estudar algumas delas. A maior parte do ouro brasileiro era de aluvião, que eram aquelas pedras, né? Aquele ouro que era encontrado aí nos leitos dos rios. E nós temos aí duas formas de exploração do ouro. Nós temos a lavra e a faíscação. A lavra é uma grande estação de jazidos, como está aí nessa primeira imagem aqui, ó. Que exigiam técnicas, ferramentas e muitos escravos para fazerem esse trabalho. Essa é a primeira imagem. E faíscação, que era uma exploração mais simples, era feita aí nos leitos dos rios, né? Com auxílio de bateia, que era uma bacia rasa, cônica, feita de madeira ou de metal. Praticamente, por um pequeno número de escravos. A lavra, então, exigia maiores técnicas, ferramentas e muitos escravos. Já a faíscação era uma exploração mais simples, que utilizava apenas aí uma bacia, né? Bacia rasa, que era chamada de bateia. E era praticada aí por um pequeno número de escravos, certo? Não exigia tantos escravos quanto a lavra. Por que que mudou? Houve uma intensa migração e imigração, né? Pessoas entrando, pessoas saindo e tal. Aumento na compra de escravos, porque com a descoberta do ouro, aumentou aí o trabalho, né? Nas minas, nas jazidas. Urbanização foi quando surgiu as cidades, porque o Brasil passou a ser ainda mais povoado, justamente porque vieram aí milhares de portugueses a habitar o Brasil. Foram as pessoas do próprio Brasil que saíram aí da costa e foram para o interior aí em busca de ouro. Surgiu uma camada entre os escravos e os senhores. Vocês lembram que quando a gente estudou o ciclo da cana de açúcar, a sociedade era bem definida. Havia os senhores de engenhos e os escravos. E nesse caso, o ciclo do ouro, surgiu uma outra camada que ficava entre os escravos e os senhores, que eram aí os comerciantes e os profissionais liberais. Aqui nós temos, assim, uma cidade de Mariana e Sabará, ao lado de Vila Rica, né? Que foram locais onde se encontrou o ouro aí em Minas Gerais. Caminho do ouro até o porto do Rio de Janeiro. Bom, gente, o caminho percorrido pela busca do ouro originou estradas e ligações importantes para a ampliação do território da colônia. Por que, pró, isso aconteceu? Porque, como se estava no interior do país, esse ouro, ele deveria ser exportado, né? Para Portugal, né? Que era quem era o dono do Brasil na época, porque o Brasil era colônia de Portugal. Então, tinha que chegar aos portos, né? Que é na costa aí, né? Fica à beira-mar, né? E aí, teria que vir aqui para Paraty e para Rio de Janeiro. E para chegar dessas cidades, né? De Minas Gerais até Rio de Janeiro e Paraty, tiveram-se que fazer estradas, né? Então, deu origem a estradas para fazer ligações, que eram bastante importantes para ligar aí a costa, que era onde estavam os portos para que esse ouro fosse enviado para Portugal, certo? Certo? O comércio entre a região mineradora e o restante da Catania foi intensificado, promovendo uma integração antes limitada, né? Antes estava só baseada na cana-de-açúcar, aí veio o ouro. Aí, com o ouro, aumentou a população. Então, tinha que aumentar a produção aí, na questão da agricultura, né? A agropecuária, a criação de gados. E aí, foi aumentando o comércio aí, próximo a essa região mineradora. Uma das comidas típicas de Minas Gerais é o feijão tropeiro. Você sabe como é feito e por que ele tem esse nome? Vocês sabem por que o feijão tropeiro tem esse nome? Bom, tropeiros eram as pessoas que carregavam alimentos e outros produtos para essas localidades onde estavam as minas, né? As cidades mineradoras, onde estavam ali as asias de ouro. Tropeiro eram essas pessoas. Como eles ficavam na estrada durante muito tempo, eles tinham que improvisar em relação à alimentação. Então, geralmente, eles comiam o quê? Eles comiam o feijão, colocavam o feijão ali, o tempero, cebola, tolcinho, né? A carne de porco e tal. E, por conta disso, que eles eram os tropeiros e eles comiam muito feijão, aí esse feijão ficou conhecido como feijão tropeiro. O abastecimento das cidades eram feitos através dos boiadeiros, né? Tinha o gado para transporte do ouro e tinha aí também os comboeiros, que eram transporte de escravos, né? Onde eles abasteciam as cidades. Eram os meios de transporte utilizados, né? Como é que acontecia a administração do ouro? A coroa portuguesa possuía uma política rigorosa na fiscalização e exploração do ouro, exercendo seu controle por meio de impostos e órgãos específicos. A ideia era explorar ao máximo e investir pouco. É tanto que, já no caso da cana de açúcar, havia um investimento muito grande, né? O custo era muito grande e na exploração do ouro, não. Justamente porque a ideia era isso, explorar ao máximo e investir pouco. E, para isso aí, nós tínhamos, né? Naquela época, órgãos específicos que eram responsáveis por fiscalizar a exploração desse ouro e nós vamos falar sobre eles, tá? Quais os principais impostos? Os impostos que a gente tinha, primeiro o quinto, né? Que era um quinto do que era produzido, deveria ser dado à coroa portuguesa, que correspondia a 20% sobre a riqueza explorada. Tínhamos a captação lá em 1710, que era a cobrança de impostos pelo número de bateias ou escravos, de acordo com a quantidade de escravos que se tinha, pagava-se impostos também, né? Para trabalhar ali. Tínhamos as casas de função, né? Que era também um órgão fiscalizador, foi aí em 1719, obrigava os mineradores a derreter o ouro sob controle da intendência. E aí eles colocavam o registro, né? Nesse ouro derretido aí, para que eles tivessem o controle. E ali mesmo também eles já retiravam o quinto, que era os 20% sobre a riqueza explorada, né? A finta de 30 a 100 arrobas, né? Em 1750 a 1751, fixava a produção anual de ouro de 441 quilos a 1470 quilos. Aí aqui nós temos um exemplo, né? De uma barrinha aí de ouro já registrada, quando passava seguro para a casa de punição, lá eles faziam esse registro. Aí colocavam lá o escudo aí, sabará, itálico, sem ponto, utilizado aí entre 1808 e 1814, que era o local, o número, o ano, toque correspondente a 23 filates e 3 grãos, que era o peso aí, e iniciais do ensaiador, né? Onde a gente tem aí o AP, né? Do outro lado, nós tínhamos o peso, o peso que nesse caso aí eram duas onças, 0,8 e 12 grãos. Aqui nós temos os órgãos de controles, a casa de punição e a antiga intendência que está aí próxima à casa de punição, o Museu do Ouro, em Sabará, né? Que é uma cidade aí de Minas Gerais. A intendência de Minas fiscalizava o controle e distribuição de terras para exploração e cobrança de impostos. Então, a intendência era responsável por dividir as terras, né? Distribuir as terras entre os exploradores e também para que seja feita a cobrança de impostos. Já a casa de punição, para evitar contrabandos, todo o ouro que era encontrado era fundido em barras com o selo da coroa e também já era retirado ali na casa de punição o quinto, né? Que era os 20% sobre o total ali que eles encontraram de ouro. Então, todo o ouro que eles encontravam, né? Que era explorado ali naquela região deveria passar pela casa de punição para que fosse derretido e fundido aí em barras. Resumindo, vamos ver? Seguindo o estudo de história, agora vamos conhecer o ciclo do ouro, que foi um fator que modificou a dinâmica social e econômica do Brasil colônico. Nessa época, lá pelo século XVII, a economia açucareira estava abalada, devido à ocorrência de várias regiões estarem produzindo a cana, como as colônias holandesas e francesas. Então, os portugueses, por meio das bandeiras, entradas e monções, desbravaram o interior do território, até que o tão almejado ouro foi encontrado. A partir desse momento, tornou-se intenso o fluxo migratório de Portugal para a colônia e das regiões litorâneas para o interior do território. Com isso, em torno das minas descobertas e exploradas, cidades que antes eram vilas, como o atual Ouro Preto, Mariana e São João del Rei, foram fundadas, criando novos espaços de sociedade urbana. Então, Minas Gerais sofreu mudanças administrativas. Antes, fazia parte da Capitaninha de São Paulo e, depois de 1720, ganhou autonomia por conta da sua importância econômica. Nessas vilas e cidades, existiam moradores com necessidades que eram atendidas por comerciantes, artesãos, artistas e profissionais liberais. Além desses profissionais, tinham os trabalhadores responsáveis pela mineração e escravos trazidos de engenhos e vilas litorâneas. O trabalho era praticamente feito pelos escravizados, que eram supervisionados por feitores. Os funcionários da coroa fiscalizavam as regiões auríferas, recolhendo impostos e controlando a ordem. Essas cidades, por serem mineradoras, se concentravam na extração do ouro. Então, não eram autossuficientes de alimentos e produtos manufaturados vindos da corte e precisavam deslocar a parte do ouro que seria enviada para Portugal. Então, algumas estradas foram abertas. Começou com o caminho velho, que ligava o ouro preto a Paraty e, posteriormente, o caminho novo foi criado para ligar ouro preto à cidade do Rio de Janeiro, visando a segurança e a rapidez. Essas estradas tinham seus caminhos autorizados pelo governo português e era ilegal usar outros caminhos. Logo, essa estrada recebeu o nome de Estrada Real. Essa estrada visava, principalmente, evitar o contrabando de ouro, pois o deslocamento pelo território era fiscalizado. As vestimentas nessas cidades denotavam posições sociais. As mulheres com melhores condições financeiras procuravam se vestir de acordo com a moda europeia. A diferença de gênero também era evidente nos papéis desempenhados. As mulheres escravizadas trabalhavam nas ruas vendendo frutas e nas casas de famílias ricas cozinhando, limpando e cuidando de crianças. A diferença dos trabalhos escravos e de pessoas livres também era ressaltado. Trabalhadores que não estavam diretamente ligados à extração de ouro eram os alfaiates, comerciantes, professoras, médicos e sapateiros. A atividade mineradora na época, por ser menos custosa que a construção de engenhos, possibilitou a ascensão social de pessoas livres, mas pobres. As atividades relacionadas ao ambiente urbano foram crescendo. Como não existiam automóveis, trens e caminhões, e as mercadorias precisavam ser transportadas por longas distâncias, elas eram transportadas por tropeiros. Assim, foram povoando territórios, trocas comerciais e culturais foram se espalhando. Esses tropeiros eram livres portugueses ou nascidos no território brasileiro. Muitas vezes eram acompanhados por escravos. Os tropeiros conduziam tropas de burros que carregavam mercadorias. eles faziam o papel de bancos porque trocavam dinheiro por ouro e papel de imprensa porque traziam e levavam notícias. Usavam esse tipo de animal pois era mais adaptado a relevos íngremes como eram os das regiões mineradoras. Também levavam ouro e o quinto que era parte da riqueza que ia para Portugal. As riquezas encontradas primeiro eram transportadas até Taubaté. Depois foram para o Rio de Janeiro que passou a ser a capital brasileira em 1763 por conta também da localização mais próxima às regiões mineradoras. Além de animais e ouro os tropeiros comercializavam artigos manufaturados vindos da Europa e gêneros alimentícios como o charque que era produzido na região sul. Essas atividades a mineradora tropeira e pecuária aconteceram ao mesmo tempo pois uma precisava da outra. Os tropeiros impulsionaram o povoamento pois precisavam descansar e se alimentar além de alimentar o gado trocar as ferraduras então muitas pessoas migraram visando atender essas necessidades. Na culinária nos influenciam até hoje com seu arroz carreteiro e o feijão tropeiro. E isso aí vocês viram um breve resumo sobre a aula de hoje o assunto para a próxima aula será sobre revoltas as revoltas ocorridas em decorrência da exploração aurífera a exploração do ouro e das medidas da coroa portuguesa. nós iremos estudar na próxima aula a guerra dos emboabos que foi de 1708 a 1709 a revolta de Vila Rica de 1710 e a Inconfidência Mineira de 1789. A nossa aula ela se encerra por aqui aproveitem agora para fazer a atividade de vocês peguem lá o bloco de atividades orientações do aluno façam essa atividade cuida desse material que ele deverá ser devolvido às escolas de vocês e quem não se inscreveu no canal se inscreva e ative o sininho deixe seu comentário dá seu like aí a gente quer saber o que vocês estão pensando o que vocês estão achando que vocês aprenderam durante essa aula se vocês sentirem qualquer dúvida ao realizar a atividade volte a aula a aula vai estar salva aí para vocês então pode voltar e assistir quantas vezes forem necessárias para que vocês possam fazer a atividade por mais oportunidade certo? Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula tchau 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 Tchau